Eu vejo carona pro motor, eu vou até o metrô Pra poder te dar um beijão Sei que só nem tenho favelado Tanto é um dos tão furado e sua mãe não vai curtir Vida de bandido eu não quero E de R.C. espero um dia poder explodir E a sua família vai me aplaudir E a sua família vai me aplaudir Tamo na bala do Vague, moleque guerreiro Bolso forrado, cheio de dinheiro E aqueles que véia desacreditar Passou uma cota e agora quer colar Na bala do Vague, moleque guerreiro Bolso forrado, cheio de dinheiro E aqueles que véia desacreditar Passou uma cota e agora quer colar Passou uma cota e agora quer colar E a sua família vai me aplaudir E a sua família vai me aplaudir Eu vejo carona pro motor, eu vou até o metrô Pra poder te dar um beijão E sei que só nem tenho favelado Tanto é um dos tão furado e sua mãe não vai curtir Vida de bandido eu não quero E de R.C. espero um dia poder explodir E a sua família vai me aplaudir E a sua família vai me aplaudir Tamo na bala do Vague, moleque guerreiro Bolso forrado, cheio de dinheiro E aqueles que véia desacreditar Passou uma cota e agora quer colar Na bala do Vague, moleque guerreiro Bolso forrado, cheio de dinheiro E aqueles que véia desacreditar Passou uma cota e agora quer colar Passou uma cota e agora quer colar E a sua família vai me aplaudir E a sua família vai me aplaudir E a sua família vai me aplaudir E a sua família vai me Gritar E o amor vai me caer E a sua família vai me aplaudir E a sua família vai me repetir Eu vejo carona pro motor Eu vou até o metrô Pra poder te dar um beijão Sei que son é que eu favelado Não tenho todos tão furados Sua mão vai curtir